Meditações Diárias Olá, queremos neste momento refletir sobre o versículo do Antigo Testamento das Senhas Diárias para hoje, que nos vem do livro de 1º Reis, capítulo 8, versículo 27. Salomão falou, Salomão foi o rei de Israel, filho de Davi. Como Deus mesmo havia dito, Salomão iria construir um templo, um lugar onde o povo iria se encontrar com esse Deus, adorar, louvar, oferecer ofertas e sacrifícios ao seu Deus. E no dia da inauguração desse templo, Salomão então fez uma oração e ele disse essas palavras, nem o céu, nem os céus, os céus podem conter esse Deus, muito menos esse templo que eu construí. Deus não pode ser aprisionado num espaço físico. Muitas vezes nós compartimentamos muito a vida. Vamos à igreja e dizemos, aqui é um lugar de respeito e é de fato. Mas quando saímos dali e chegamos na nossa casa, agimos com desrespeito à nossa família ou desrespeito aos nossos vizinhos ou às pessoas na sociedade como um todo, achando que lá na igreja é lugar de encontrar Deus. Em casa não. Mas Deus não está preso num espaço físico. Ele está conosco a cada dia. Ele nos acompanha quando saímos da igreja. Ele quer estar conosco diariamente. Nem mesmo o céu, nem mesmo o universo é capaz de conter esse Deus. Nem mesmo um templo ou a igreja. Vejo também com tristeza quando muitos líderes religiosos dizem que nós temos que determinar a Deus. Isto é um ensino antibíblico e anticristão. Deus não pode ser controlado, não pode ser determinado, não pode ser aprisionado, nem nos meus desejos, nem nas minhas mãos. Deus é infinitamente maior, grande e poderoso. Ser cristão significa muitas coisas e uma delas é se sujeitar a esse Deus. Não tente controlar, mas apenas se curve diante desse Deus tão grande e poderoso. Salomão recebeu de Deus sabedoria. Sejamos nós também pessoas sábias. Nos sujeitemos a esse Deus, nos curvemos a Ele. Sejamos dependentes totalmente dEle. Nós é que devemos estar em Suas mãos. Ele não tem como estar preso nas minhas mãos, nem mesmo na igreja. Ele está conosco em todos os lugares. E eu desejo que esse Deus tão grande e poderoso e imenso, em Sua graça, abençoe a Sua vida. Amém. Meditações diárias. Todos os dias, uma reflexão da Bíblia para fortalecer a fé. A Bíblia para fortalecer a fé. A Bíblia para fortalecer a fé. A Cícara para fortalecer a fé.